Hoje a gente vai falar do quê? Um assunto que você gosta muito, eu tenho certeza Sexo casual Um Estou de volta Fazendo um vídeo para as mina Que é uma revista que eu respeito muito E eu pretendo Não demorar tanto Pra fazer um novo vídeo Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos Gosto muito da revista, gosto muito das mina Espero que vocês gostem também Sobre sexo casual É a minha realidade É uma coisa que eu vivo E vivo sem problemas Acho que estou aí Com 32 anos, solteira Sou livre Nunca foi uma questão Aí eu fiquei pensando assim Tem uma coisa que me incomoda um pouco Que é quando eu não quero fazer sexo casual Que é aí Que eu tenho problema E eu vivo numa bolha Que assim Você tem que Fazer sexo casual Você tem que Transar com quantos caras você conseguir E não se importar Com nenhum deles E é bom que você pise ainda Em cima deles Acho que eu enfrento um pouco esse problema Até dentro Do meu círculo de amizade Ai Mari Mas é assim É assim mesmo Você tem que fazer igual os caras Você vai lá Transa Beijo Tchau Eu acho que o legal É você poder fazer Ou não fazer Se você quiser Esse que é a beleza Do feminismo Se a gente quer Relações realmente iguais O não Também deveria ser bem-vindo Eu não estou afim Eu não preciso Eu acho que eu quero ter uma coisa a mais Ou eu quero botar uma regra aqui Ou eu não estou afim De fazer o sexo casual E ai por que Que estou fazendo esse vídeo Para as minas Porque Nana Queiroz Mais uma vez Foi lá E juntou todas essas peças Que estavam me incomodando muito E fez um texto maravilhoso O empoderamento da mulher Não deveria vir através do sexo O empoderamento Deve ser do fazer Ou não fazer Da escolha disso Da escolha disso Exatamente E essa falta de conexão Ela serve exatamente a quem? Não é justamente os homens Que sempre fizeram isso? Tipo, se a gente começa a fazer isso E não se importar Eu acho que fica bem interessante Para eles, né? E se é a hora que a gente fala Não O que acontece? Ai a gente entra numa dessas De fazer E sem pensar direito Se é realmente isso que a gente quer, né? O que a gente está dizendo Não é não façam, né? Uma puta conquista Poder fazer sexo casual E acordar no dia seguinte E ir embora E não ter um contrato E não ter um namoro Tipo, a gente transou É isso daí Cada um para a sua casa Isso é muito legal Mas Por que exatamente A gente está fazendo isso Sem questionar Você Só reproduzir uma coisa Que é ruim É ruim Não importa de que lado Você esteja, sabe? De que gênero Você é Como você se identifica Ó, Débora Que está me ajudando Nessa captação E é maravilhosa Estava me contando Uma história De uma amiga dela Que relatou Que estava se sentindo Estava até com um pouco De vergonha De dizer Eu sou feminista E quero namorar Ah, eu acho que estou Estou com um pouco De problema Em assumir isso Caralho Por que isso De repente Virou um problema Não, você não pode Querer isso Porque você tem que Você pega geral E foda-se E é isso Que é ser empoderada E não A gente sempre falou sim Então se tem a norma Do ser bela Inrecatada E do lar Antigamente A gente dizia sim Porque a gente tinha Que ser daquele jeito Aí agora tem a pressão Por ser cool E transar com todo mundo Então a gente diz sim Porque é isso Então a gente está sempre Dizendo sim Para alguma coisa E que tal a gente Falar não Quando a gente quiser Falar não Você encarcera Encarcera? De novo Uma galera Numa outra caixa E justamente a ideia É não fechar ninguém Em caixa nenhuma Liberdade Liberdade é Também querer ter um amorzinho Um Às vezes dois Amorzinhos Três amorzinhos Ou quatro É como é que Eu até anotei aqui Justamente por ser feminista Eu acho que está tudo bem Eu querer ficar sozinha Eu querer dar para todo mundo Ou eu querer um amorzinho Se quiser casar Eu posso Então vamos repetir esse mantra Por ser feminista Está tudo bem Eu querer um amorzinho Eu querer ficar sozinha Eu querer dar para todo mundo Um beijo Tá? Gente, por favor Seria tão legal Se a gente pudesse Transitar por essas coisas todas Você diz que Como é que é? Você disse que não sabe-se Você disse que não sabe-se não Mas também não tem certeza que sim Mas você adora o sim A beleza do sim Né? É isso Mas você desfaça Você me desabreceu nessa de horror E me remete ao fim Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um E aí